Nesse segundo bloco a gente inicia já conversando com o Max Fonsega, que é diretor da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Bom dia, Max. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos. Momento de retomada da economia, né? Alguma grande expectativa em todos os setores, principalmente em um dos mais sofridos, que é o de bares e restaurantes. Qual a expectativa de vocês? A gente tem uma característica que é da retomada rápida, né? As pessoas quando começam a se sentir mais seguras, com o avanço da vacina, com a queda na ocupação das UTIs, aí as pessoas começam a ir para a rua. A gente já vive um movimento, especialmente aqui em Natal, né? Inclusive é uma das cidades que menos sofreu com a pandemia, o nosso setor. Até pouco fora da curva, comparando com o resto do Brasil. Mas a situação ainda é muito difícil. As perdas que foram acumuladas são muito grandes. Luciano. Max, bom dia. Eu queria que você falasse duas coisas. Primeiro, queria que você detalhasse um pouco melhor essa informação que eu não tinha. Você acabou de dizer que Natal foi uma das cidades que menos sofreu no setor de bares e restaurantes com a pandemia. Queria que você detalhasse isso do ponto de vista numérico no contexto nacional. E falasse um pouco também desse número que a Brasel deu essa semana, divulgou essa semana, dizendo que a expectativa de criação de novos empregos no setor até o final do ano varia de 400 a 600 mil. Só que ainda é muito longe, menos da metade de mais de 1 milhão e 300 mil empregos perdidos ao longo dessa pandemia no setor. Queria que você comentasse esses dois pontos. Vamos pegar a primeira fase, o ano passado, né? Onde efetivamente foi o grande... Quando solapou efetivamente o setor. A gente aqui em Natal, a partir do momento ali de novembro, meados de novembro, evoluindo, de outubro, aliás, evoluindo para novembro, a gente teve uma retomada bem rápida. Tanto que os números, tanto da tributação, né? Com relação ao recolhimento de impostos, a gente em dezembro já tinha recuperado plenamente 100% do que se tinha pré-pandemia. Com relação aos empregos, a mesma coisa. Pega os nossos vizinhos aqui, por exemplo, que fica mais fácil. Pega o Ceará, pega Pernambuco. Dois grandes, dois gigantes, com uma economia muito mais robusta que a do Rio Grande do Norte. Eles tinham tanto o nível de emprego no setor, quanto o nível de impostos, a tributação, a 80% em dezembro. E no Rio Grande do Norte a gente já tinha 100%. E com relação a essa questão dos empregos, você acha que aqui no Rio Grande do Norte a gente também vai ter essa... Porque está se falando aí de uma perda de mais de 50% dos empregos no plano nacional. Qual é a previsão aqui para o Rio Grande do Norte? O que a Brasel trabalha hoje é que a gente vai ter imediatamente agora, nesses próximos meses aí, uma carência de mão de obra. Principalmente a mão de obra especializada. A gente tem dois tipos de emprego no setor. Primeiro, a grande característica social do setor de alimentação fora do lar é o primeiro emprego. É o emprego da pessoa que não tem qualificação. O emprego do jovem. Ele entra no setor cuidando de um jardim, de um restaurante, lavando um prato e ele vai evoluindo. E a gente tem o segundo nível, mais alto, que são as pessoas que têm mais qualificação. Os chefes de cozinha, os sommeliers, os próprios garçons. A gente sabe hoje quanta diferença faz você ser atendido por uma pessoa que está preparada, que conhece o produto, que comercializa, que tem todas as ferramentas para atender o cliente. Esse aí, efetivamente, é a perspectiva, não só aqui, mas no Brasil inteiro, é que haja uma carência. A gente deve sofrer com a falta de mão de obra qualificada. Missão grande aí, então, para o nosso Senac, para dar um reforço na qualificação dessas pessoas. Exatamente. Max, a gente acompanhou muitas reuniões, muita pressão, inclusive, dos empresários do setor, na relação com os governos, nessa questão das restrições. E eu lhe pergunto, faltou diálogo em algum momento nesse abre e fecha da pandemia? A gente acha o seguinte, o diálogo, grosso modo, avaliando o Brasil inteiro, ele houve. Mas as soluções que nós levávamos, essas aí faltaram. Então, quer dizer, havia diálogo, mas havia uma solução que não era negociada 100%. Que tipo de solução? Por exemplo, quando a gente viu em vários estados, começando, vamos bem lá para trás. Quando houve aqueles fechamentos generalizados, vou pegar o exemplo de São Paulo, que é o mais patente, assim, é o que mais. O governo fechou o estado inteiro. Então, cidades onde a gente não tinha a questão da ocupação alta das UTIs foram fechadas, desnecessariamente. Então, penalizou as empresas antes do momento adequado. Poderia ter feito e deveria ter feito. Houve um pânico, ninguém sabia o que fazer. Exato, mas qual era a grande celeuma? Era as pessoas ficarem doentes e não terem como ser atendidas. Esse foi o grande problema que se enfrentou no início. Se fosse regionalizada a decisão, já teria sido muito mais fácil para o nosso setor enfrentar. Porque em muitos lugares ficou fechado, quando não havia efetivamente uma pandemia, apesar da pandemia mundial, nacional, mas havia locais que não estavam sofrendo. Então, poderia ter sido adotado em inúmeras situações. Por exemplo, restringir, por exemplo, para preservar as pessoas de maioridade, que eram as grandes vítimas no início. Então, foi feito, as decisões foram genéricas, foram generalizadas, não respeitaram a regionalidade, não respeitaram a peculiaridade de cada lugar. Isso aí foi a primeira penalidade que o setor sofreu. Luciano. Max, eu queria que você falasse também um pouquinho da necessidade que o setor tem desse avanço maior na ocupação, na taxa de ocupação dos espaços, dos salões e tal. Você já enxerga hoje, com os números que a gente tem no Rio Grande do Norte, a possibilidade de se diminuir um pouco os espaços entre mesas, aumentar as taxas de ocupação? Os horários hoje já estão muito mais flexíveis, mas vocês também já estão vendo isso, porque é claro que trabalhar com um restaurante com 50%, com 60% da capacidade, você tem uma dificuldade maior de recuperar essas perdas. É. Essa é a nossa grande batalha. Já faz praticamente um mês que é isso. Essa é a nossa demanda em relação aos decretos. A gente entende que tem um setor muito prejudicado, que são os bares. Esses aí sofrem bastante com essa limitação de horário. Para os restaurantes já está muito mais tranquilo, mas os bares continuam sofrendo. Agora a questão do espaço. Faz um mês praticamente que a gente negocia, que a gente cobra isso, porque a gente acha que isso é fundamental, especialmente com a perspectiva que tem daqui para frente, de que o setor do turismo, quer dizer, os hotéis estão muito bem posicionados. O setor do Natal está extremamente bem posicionado no cenário nacional e deve receber uma demanda muito alta nos próximos meses, especialmente chegando no verão. Eu ia aproveitar esse gancho aí. A gente teve, a gente divulgou aqui, de que julho, a gente já está aí no último terço do mês, a gente tem aí números de previstos de turistas aqui, semelhantes ao que a gente tem em julho de 2019. Os bares e restaurantes estão sentindo isso já, conseguiram sentir isso. Como eu disse, a gente já está no último terço de julho. A gente já pode identificar isso. Especialmente quem trabalha no corredor turístico. Eu vou te dar um exemplo, não é de Natal, a gente não fechou o mês, então a gente ainda não tem números, mas eu estava conversando com o nosso presidente em Gramado. A gente vive hoje no Brasil, eu li há poucos dias, inclusive, um artigo na Folha, Jorge, que dizia assim, a dura vida dos sem passaporte. Então as classes mais abastadas brasileiras, com a impossibilidade de viajar para o exterior, estão consumindo dentro do Brasil. Então itens como as joias da Gás Terne, como Rolex, vinhos acima de 500 reais. Então, por exemplo, Gramado, que sempre foi um destino, sempre não. Gramado, que é um destino que há alguns anos se popularizou, ampliou a sua base, mas não é um destino mais frequentado pelas altas classes, tem vivido um boom da classe A muito forte. O aeroporto de Gramado hoje dá engarrafamento de jatinho, entende? Eu estava conversando com o nosso presidente, lá ele tem uma casa que tem 60 anos. Foi o maior junho da história dos 60 anos. Junho. Junho. E Natal, quem está no corredor turístico, tem sentido uma boa retomada, apesar da limitação dos espaços. Quer dizer, a clientela que pode ser atendida é menor. Outro grande desafio, além de retomar as atividades depois dessas restrições da pandemia, é a questão da alta dos insumos. Nós estamos vendo aí aumento de gás de cozinha, energia elétrica também, e tudo isso pressiona o preço que está no cardápio com o nosso cliente dos bares e restaurantes. Como é que vocês estão enfrentando essa questão? Se já estão segurando muita coisa ou estão repassando tudo? Não, é praticamente impossível nesse momento repassar tudo. A gente tem visto, apesar da inflação oficial não chegar a dois dígitos, permanecer em um dígito, grandes insumos, os principais muitas vezes, têm subido quase 100%. Por exemplo, a questão da carne é uma coisa inexplicável. E vem em alta desde o ano passado. Exatamente. Não está respeitando aquelas curvas naturais. A sazonalidade, né? A sazonalidade, que sempre ocorria. O único produto, eu acho, que pode-se dizer aqui, que tem se mantido é o camarão. E isso aí reflete já no setor que está passando por sérias dificuldades, com a questão também do aumento dos insumos e da impossibilidade de repassar tal demanda. Nós temos tentado, ao máximo, segurar esses aumentos. Porque num momento difícil como esse, que a gente precisa do consumidor, que precisa que as pessoas voltem, a gente repassar 100%, não está sendo possível. Porque é tudo, né, Luciano? Combustível, gás de cozinha. Você lembrou a carne. Os ovos, meu amigo. E era alternativa a carne. Aliás, é ovos. Porque no Nordeste é desovos. Os ovos estão caros. Apesar que o ovo já baixou. Já baixou o ovo? Já baixou. Está praticamente no patamar pré-pandemia. Chegou muito acima. Pois é. Precisa encontrar esse supermercado. A Abrazel Nacional, inclusive, estimou, dentro daqueles números que elas divulgaram, estimou de 20% a 30% da inflação do setor. Sim. No último ano. Então, quer dizer, você imagina aí, Diós, um setor que já vem aí com faturamento em queda. Que, no máximo, está conseguindo ocupar 50% das suas estruturas. Ainda tem um repasso de 30% de aumento de custo. Não vai conseguir. Dá para pedir a saideira, Luciana? A saideira é a sua pergunta. A saideira. Expectativa de vocês para a autoestação dezembro, janeiro, até o carnaval, aqui para o Rio Grande do Norte. A melhor possível. Vocês ainda têm algum temor? Acha que a variante delta pode atrapalhar a nossa vida? Ou o fato de a gente estar com o mercado internacional fechado vai nos ajudar? É muito difícil garantir alguma coisa. O ano passado, com o início da retomada, em novembro, se previa para Natal, para janeiro, o melhor janeiro da história do Rio Grande do Norte. Verdade. E, a partir do momento em que houve uma segunda onda, as reservas foram canceladas. Muita gente foi cancelando isso. Tem aí muita gente, as preocupações, as pessoas já olhando para Israel, voltando a adotar restrições. Se não houver nenhum problema daqui para frente, ontem a gente teve uma boa notícia, que parece que a Oxford e a AstraZeneca efetivamente atacam essa variante delta. Então, são notícias boas. São notícias avisareiras. Mas, mantendo-se esse quadro, a perspectiva, especialmente para o Rio Grande do Norte, que é muito boa. Eu pedi a saideira, mas eu pedi a derradeira. A expulsadeira. A expulsadeira. Eu, depois, peço a última. Ninguém é para agradecer, não. Não, mas você está falando em perspectivas e citou alguns exemplos de países e tal, mas a França, por exemplo, está entrando numa quarta onda. O setor teme novas ondas da Covid, que acabam paralisando a economia? Sim, naturalmente. Se as pessoas, se os governos ou as pessoas tomarem decisões de se restringir, autorrestrição ou impostas pelo poder público, a gente vai sofrer naturalmente. Só para tu ter uma ideia, Diógenes. A gente está com processos judiciais contra todos os governadores do Brasil e contra quase 300 prefeitos onde a Brasel atua. E a gente pede reparação. Tem muita gente que não entende como é que a Brasel adota uma postura como essa. Mas, na hora que o homem se reúne em sociedade, ele acha que é mais interessante ele viver junto, ele passa a dar uma parte do seu labor, do seu trabalho, para que essa sociedade funcione. E houve, efetivamente, um setor que é o nosso, não falo nem dos eventos, que esses aí sim, a situação é muito mais grave, a gente deu uma contribuição desproporcional ao nosso tamanho. E o que a gente pede agora é que essa mesma sociedade que exigiu de nós que ficássemos proibidos de trabalhar, essa é a palavra, nós ficamos proibidos de trabalhar. Nós precisamos ser recompensados. Os cálculos, o Santu, que gosta de números, mostra que a gente precisaria de isenções de impostos entre 8 e 9 anos para que fossem recompensadas as perdas que o setor enfrentou. E é como eu digo, nós não somos grandes arrecadadores. A gente tinha 92% do setor entre micro e pequenas empresas, atingimos agora 95%. Portanto, nós somos baixos arrecadadores, mas grandes empregadores. E todos sabemos o que acontece quando há desemprego. O alcance social é muito grande. Então, isso aí faz com que a gente, nós somos o maior empregador no Brasil, o maior empregador no Rio Grande do Norte, o maior empregador em Natal. Então, precisa haver um olhar do poder público para o nosso setor, para que nós possamos superar o que foi, o que ficou para trás. Dias melhores virão. Garçom, aqui nessa mesa de bar. Obrigado, Max Ozeca! Da Brasel, diretor da Brasel, Associação Brasileira dos Bares e Restaurantes. E, Tchê, até a próxima entrevista. Muito obrigado. Tudo de bom, bom dia a todos. Obrigado, Max.